Sejam bem-vindas, Sabrina Nunes por aqui, pra te ajudar a criar o seu e-commerce do zero e começar a vender todos os dias na internet. Ou mesmo pra você que já começou a vender na internet e quer multiplicar suas vendas, aplicando o que eu faço na Francisca Joias hoje, onde a gente faz mais de 300 pedidos por dia. Só que aí, você pode me dizer assim... Ai, Sabrina, mas não são todas as lojas que conseguem fazer isso todo dia. Eu tenho que te falar uma coisa muito séria. Você está coberta de razão, você está certíssima. Não são todas as lojas que vendem assim mesmo. Aliás, se fosse fácil, qualquer um faria. Se fosse fácil, todo mundo era dona de um e-commerce, ia estar fazendo 300 pedidos por dia, ia estar vendendo muito e faturando alto. Vamos falar a verdade. A maioria das pessoas que começam a vender na internet quebra em poucos meses. Algumas dessas tomam prejuízo danado e só sobram dívidas. Inclusive, eu já quebrei um negócio e quase quebrei a Francisca Joias por falta de conhecimento. Mas algumas poucas, nem 5%, estão ficando muito ricas. Fica comigo bem atenta que a aula de hoje é essencial pra você entender como eu fiz da Francisca Joias pra ela ser o que ela é hoje e como eu faço com que ela continue crescendo cada dia, mês a mês, ano a ano. Claro que pelo tempo que temos aqui, mesmo com vídeos longos, não dá pra aprofundar em tudo. Mas eu tentei dar uma passada macro em vários aspectos essenciais pra você ter uma visão geral. Ou pelo menos pra você ter uma noção inicial. Eu prometi que ia te contar a minha estratégia secreta do P-Commerce. Que é um mix de estratégia com conceito, mas que te gera resultados. Que é o que a gente tá buscando aqui, né? Resultado. A única coisa que se mantém e que nunca vai mudar é que em qualquer venda, qualquer mercado, qualquer época da história do mundo é feita entre pessoas compram de pessoas. E ponto. Pessoas compram de pessoas. Ponto. Seja bem-vinda à era do P-Commerce, ou seja, o comércio entre pessoas. Eu sei que parece muito óbvio, mas se fosse tão óbvio, todos os e-commerces já teriam sacado isso e teriam muito sucesso. A maioria dos e-commerces ainda acham que estão fazendo anúncios e vendas para números. E esquecem que do outro lado existe uma pessoa de verdade, de carne e osso, assim, sabe? Com problemas pra serem resolvidos e desejos pra serem realizados. Lembra que os dois lados têm que ganhar. Exatamente isso. É ganha-ganha. Onde pessoas cumpram de pessoas. Isso tem que fazer parte do DNA do seu negócio. E se você esquecer disso, o seu negócio vai ser o próximo a afundar. Se você vender um produto vagabundo só pelo dinheiro, talvez faça algumas vendas se for muito bom em marketing. Mas isso não vai te levar muito longe. Não é um jogo de longo prazo. Você precisa se preocupar de verdade com as pessoas. E essas pessoas, elas estão do outro lado querendo alguém que se preocupe com ela. Quer ver um exemplo? O que você acha que eu vendo na Francisca Joias? Brinco, anel, pulseira? Não. Eu faço com que mulheres se sintam muito mais alinhadas com a sua essência. Para as mais delicadas e discretas ou para as mais poderosas e fashion. Eu faço com que elas se olhem no espelho e se sintam mais bonitas, seguras de si. Seja pra passar uma imagem mais profissional, independente do trabalho que ela atue, ou pra arrasar numa festa. É isso que a Francisca Joias vende. E a gente entrega um presente. Eu me preocupo com cada coleção, cada peça que vai pro ar, porque eu quero encantar as clientes. Porque apesar de eu, obviamente, querer vender, e vender muito sim, porque isso faz parte da minha essência, eu amo vendas, eu gosto de dinheiro. Minhas clientes são muito mais que um cartão de crédito. Elas são muito mais que um boleto que elas pagam. Você não tem ideia do poder que essa mágica de valorizar as pessoas, de criar um ambiente onde pessoas compram de pessoas, tem para o seu negócio? De como isso muda as decisões de quem conduz um negócio? Hoje, raramente minhas clientes compram uma vez só. Eu tenho clientes que compram 15 vezes, 20 vezes, através da metodologia do Cliente Diamante, onde a gente qualifica as clientes pela quantidade de compras que ela faz com a gente e pelo relacionamento que a gente cria com ela e bonifica ela através das compras. Olha que mágico isso. Pessoas comprando de pessoas. E sabe aquele medo que todo mundo tem de perder os clientes para os concorrentes? Você acha mesmo que eu tenho medo de perder minhas clientes assim para os concorrentes? Eu quero que as minhas clientes amem comprar de mim. E é assim que você precisa pensar em cada aspecto do processo de compra do seu cliente. E para isso, você precisa de uma técnica muito simples, que é a empatia. Na hora de escolher seus produtos, você precisa se colocar no lugar do seu cliente. O que você gostaria de receber? Como você gostaria de receber esse produto? Como você gostaria de ler sobre esse produto no seu site? Como você gostaria de navegar por um e-commerce e selecionar os seus produtos preferidos? Se você fosse seus clientes, o que você teria que receber para sentir assim maravilhada e querer sair contando para todo mundo que essa loja é a melhor do mundo? Para soltar aquele uau, que incrível. Óbvio, né? Na hora de escolher a plataforma, a mesma coisa. Se você fosse seu cliente, como é que você gostaria de navegar nesses sites? Como é que você gostaria de que fosse o seu processo de compra? Não me use uma plataforma tosca que não roda bem no celular. Seu cliente vai ficar puto com você e você vai perder a venda. E sabe como você descobre se a sua plataforma é ideal para o celular? Fazendo testes. Muitos empreendedores não sabem o que está acontecendo com a sua plataforma porque não fazem teste. Teste seu site várias vezes. Veja se ele está digno de receber seu cliente. Na hora de fazer fotos, pensa em qual site você já viu algum tipo de foto que te chamou a atenção. Pense você como cliente. O que você deseja saber do produto? É óbvio, a foto importa. As pessoas compram a imagem. Sua loja tem que ser um Tinder, mas de produtos. Sabe a foto que você utiliza no WhatsApp, ou no seu Instagram, ou no seu Facebook? Ela é uma foto especial, não é? É uma foto que você cuidou da iluminação, você cuidou dos detalhes. Às vezes você faz até um ajustezinho naquele negócio do aplicativo, não é? Então, exatamente assim. Que tem que ser as fotos dos seus sites. Foto que você olhe para elas e sinta orgulho daquelas fotos. E o mais importante, elas precisam seguir um padrão. Você precisa olhar para elas e entender que todas elas fazem parte de um conjunto. E esse conjunto é o seu site. Quando for escrever a descrição do seu produto, você precisa se colocar no lugar de quem vai ler. Você tem que checar todas as informações, tamanho, peso, altura. Colocar conteúdo mesmo, conteúdo de verdade. Imagina que você está falando ali com o seu cliente e ele está com o cartão de crédito na sua mão. É a sua hora. Se você não escrever coisas interessantes ali para falar com o seu cliente, para ele resolver passar o cartão, já era. Você vai perder a venda. É exatamente assim que você precisa pensar na hora de descrever os seus produtos. O conteúdo precisa ser relevante, interessante. Falar como combina, como você pode usar. Falar sobre as qualidades, as vantagens perante os concorrentes. Falar sobre se aquilo é um modelo novo, se aquilo é alguma coleção. Tudo isso. Não adianta fazer descrição tosca nos seus produtos no seu site. Sabe quando tem lá uma blusa e a pessoa coloca assim, blusa amarela, valor X reais. Não. Coloque mais informações. Coloque blusa amarela de tecido tal. As dimensões são tal, tal, tal. Vai combinar com calça jeans. Vai ficar bonito se você usar uma jaqueta por cima. Você pode utilizar com o cabelo preso. Mostre para o cliente que aquele produto tem várias maneiras de ser usado. Gere desejo do seu cliente pelo que você está escrevendo. É como se você estivesse comunicando com o seu cliente ali, frente a frente. O lugar da descrição do produto precisa ser extremamente cuidado, ponto a ponto. Com muito amor, carinho e pensando na pessoa que está do outro lado. Vamos falar de conteúdo. Conteúdo é a mesma coisa. Quando você for gerar conteúdo para as suas redes sociais, você tem que colocar amor. Você tem que pensar em conteúdo que você adoraria ver. Compartilhar aquele tipo de conteúdo que você, como cliente, amaria receber. Então, se você vende sapatos, que tipo de conteúdo você tem que colocar nas suas redes sociais? Como combinar sapato com xxx? Qual tipo de sapato usar para cada tipo de roupa? Qual o melhor sapato, sapato mais confortável para você utilizar para trabalhar, por exemplo? Você pode utilizar, principalmente a nível de conteúdos, vídeos. Vídeo é o poder. Se você não estiver utilizando hoje nas redes sociais, vídeos para gerar conteúdo. Educar o seu cliente a comprar o seu produto, você está perdendo oportunidade. Lembre-se que o seu cliente tem várias dúvidas. E sabe qual é a melhor linha de conteúdo para você fazer para as suas redes sociais? É responder as dúvidas do seu cliente. Pega papel e caneta, escreve agora 30 dúvidas que você mais recebe do seu cliente. Por exemplo, como é que eu cuido do meu produto? Como é que eu uso? Como é que eu combino? Como é que eu armazeno? Como eu guardo? Ah, como é que é o frete? Como é que é a embalagem? Como o seu cliente recebe esse produto? Cada uma dessas perguntas pode virar um vídeo, pode virar um post, pode ser uma linha editorial de conteúdo. E conteúdo voltado para outra pessoa. Um conteúdo voltado para humanos. Para de pensar que do outro lado só tem likes, só tem números. Você vende para pessoas. Porque pessoas compram de pessoas. Esse modelo de pê-commerce é aplicável a absolutamente tudo. Só que pouca gente faz. Por quê? Porque dá trabalho. As pessoas não querem ter trabalho. Os nossos índices de recompra são gigantes. Nós vendemos mais para as mesmas pessoas o tempo inteiro. Porque é mais barato vender para as mesmas pessoas. É mais barato quando o cliente fala de você e faz um marketing positivo. É mais barato quando você gera valor para aquele cliente e ele se conecta com a sua marca. É mais barato você colocar um cartão onde você incentiva que o seu cliente seja o seu principal influenciador. Seja a pessoa que influencia outras pessoas a comprar de sua marca. Eu chamo isso de estratégia secreta não porque eu não posso contar para ninguém. Mas porque eu conto. Só que para quem está de fora as pessoas não entendem isso. Eu falo pessoas compram de pessoas. Porém eles não entendem na profundidade, na essência. E ao mesmo tempo é tão simples de colocar em prática. Eu falo muito né? O simples funciona. Só que as pessoas não dão valor ao simples. Vou te dar um exemplo. Imagina que você vai numa nutricionista. Chega lá e ela te dá uma dieta complexa que tem que pesar isso, pesar aquilo. Tem hora para comer, hora para beber água. Tem que beber não sei o que. E você tem que contabilizar aquilo tudo o dia inteiro. Aquilo tudo dá muito trabalho. E aí você não vai fazer a dieta. Por quê? Porque aquilo dá muito trabalho. Você tem uma desculpa justa para a situação. Aquilo dá trabalho. Agora imagina se eu te dou uma dieta simples. Que você tem que comer por exemplo planta. Sabe essas dietas paleo que só tu pode comer. Não come industrializada. É muito mais simples. É uma dieta que não tem que pesar, não tem que fazer nada. E o que vai acontecer? Você não vai fazer. Por quê? Porque é muito simples. E aí você não acredita que aquilo lá funciona, que aquilo dá certo. É exatamente assim nos negócios. As pessoas esperam uma estratégia mirabolante, aquele negócio complicado, para que ela possa falar, não deu certo. Não é para mim porque precisa de muita coisa. Precisa de muitas ferramentas, muitas coisas. Só que eu posso te dizer que é simples. Desde que você faça. Desde que você aplique. O simples funciona. Dá trabalho se colocar no lugar do cliente. Dá trabalho entender e aplicar no seu dia a dia que pessoas compram de pessoas. O segredo está nos pequenos detalhes. E isso se torna simples quando você absorve esse conceito. Quando isso começa a fazer parte do seu dia a dia. Eu sei que nem sempre dá para resolver tudo no mesmo dia. Mas define o seu planejamento, suas metas e siga um plano. Mas acima de tudo, execute. Porque só tem resultado. Quem faz? Estamos chegando ao fim desse vídeo. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Dizendo o que achou desse vídeo. Coloca um emoji. Comenta a nossa hashtag. Me conta. Coloca suas dúvidas, seus desafios. Eu vou responder todos os comentários que estiverem aqui. Eu farei o possível para poder tirar todas as suas dúvidas. Gratidão mesmo de coração. Por me ajudar a expandir essa missão. Que sinceramente é um sonho para mim. E obrigada. Obrigada de verdade. Por você fazer parte do meu sonho. Um beijo grande. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho